Estamos aqui nesse momento da Ilha de Santana, em Caicó, para trazer para você, nesse momento, o encontro de motoqueiros, carros antigos e, na oportunidade, a Polícia Rodoviária Federal, que está expondo, são motoqueiros, são pessoas que trabalham em motos da Polícia Rodoviária Federal e o Gadelha é patrulheiro, vamos conversar com a Agência Gadelha, é o grupo motorizado da Polícia Rodoviária Federal. Exato, o grupo especializado em motociclismo dentro da Polícia Rodoviária Federal, aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Nós chamamos de Corpo de Motociclismo Regional. Corpo de Motociclismo Regional, além da fiscalização em si, qual a principal função, tarefa dela? Nós fazemos as patrulhas das rodovias federais, ordinariamente, todos os dias tem motociclista nas rodovias trabalhando, principalmente com enfoque lá na capital, onde tem o maior número de acidentes nosso. Fora isso, a gente participa de alguns eventos, trazendo a conscientização no uso da motocicleta. A gente traz, além dos equipamentos para a exposição, nós trazemos vídeos sobre acidentes, sobre comportamentos que a gente deve ter sobre motocicleta, sobre dados estatísticos com relação a acidentes. Para o senhor ter ideia, nos últimos 10 anos, o acidente de motocicleta no Brasil cresceu 25%. Então, assim, o gasto com acidente é muito grande, o custo social desse acidente é muito grande. E a Polícia Rodoviária Federal, alinhada ao Plano Nacional de Combate à Erradicação desses acidentes sobre motocicletas, a gente está trazendo esse tipo de trabalho para junto do motociclista, e principalmente utilizando esses eventos como ponto de divulgação. Então, não basta ser motociclista, tem que saber as regras para poder evitar acidentes? Com certeza. Entre qualquer acidente envolvendo uma moto e um veículo de quatro rodas, sempre o motociclista vai sair se dando mal. Então, conduzir a motocicleta com respeito aos códigos de trânsito, com respeito à segurança, é fundamental para a atividade dele. Nós não precisamos morrer sob motocicletas. Nós podemos nos divertir sob as motos, ir à praia, ir a festas, porém, essa morte sob a motocicleta tem que acabar. Esse dano à situação física das pessoas tem que acabar. Muito bem, então vamos mostrar a moto, né? Vamos mostrar, vamos bater um papo. Vamos mostrar aqui a moto. Que moto é essa aqui, Cadeira? Esse é um equipamento Harley Davidson. O modelo dele é ano 2003. Ele foi adquirido agora, recentemente, pela Polícia Rodoviária Federal. E ele é utilizado principalmente para a escolta. Porém, ele também é utilizado nas ações ordinárias da Polícia Rodoviária Federal no seu dia a dia. Aquela situação de grandes autoridades, presença no Estado, grandes personalidades, a moto também é utilizada nesse sentido, né? Sim, com certeza. As escoltas terão muito volume agora, no ano de 2014, em Natal, tendo em vista que nós temos uma arena. Então, as visitas, a partir de agora, de janeiro do ano que vem, já começam a intensificar devido à arena. Essa, então, aquela outra moto, que estilo, que moto aquela lá? Vamos mostrar lá. Aquela é uma motocicleta Honda, de 700 cilindradas, também do modelo 2013, e é utilizada principalmente nas nossas atividades de patrulhamento, de policiamento. Ela podendo ser equipada com um policial apenas ou dois, de forma garupada, que a gente chama. O controle de criminalidade. A abordagem, principalmente, é motocicletas. Hoje, a motocicleta, infelizmente, é utilizada por grupos de bandido, devido à sua farsa locomoção. Então, as polícias, elas têm que se equipar de motocicleta, porque é um veículo muito ágil. E para pegar outra moto, nada melhor do que uma moto, porque onde uma moto vai, uma viatura quatro rodas não vai.